Olá pessoal, bem-vindos ao Eva Nails World, eu sou a Eva e este é mais um vídeo de especial do fim de ano. Querem saber como fazer? É só continuar a ver o vídeo. Pois é pessoal, o vídeo de hoje como vocês viram vai ser continuar a ser um design alusivo ao final do ano, portanto à véspera do início deste novo ano e para isso eu decidi escolher aqui o dourado. Este dourado é novo na minha coleção, é o 130 da Nails de Vine, é super, super opaco. Isto são duas camadinhas e como vocês podem ver está maravilhosamente bem, mas até só com uma também daria, ok? Então, para o desenho de hoje vocês vão precisar de mais duas coisinhas. Tinta acrílica preta, que eu já tenho aqui assim até diluída e tudo. Vou ver se eu mostro assim, assim, e também vão precisar de outro glitter, neste caso preto. Eu vou usar aquilo que usei no meu, enfim, não sei se vai ser no futuro ou no vídeo anterior, que é aqui o 115 da Nails de Vine, que é um preto com brilhantes, também muito bonito. Esta é o crame 20 e vamos usá-la para fazer o número. Eu passei, depois de ter catalisado duas camadinhas, passei com o bloco depois de retirar a goma, para ser mais fácil, e agora vou colocar. Eu vou colocar aqui 2020, como é óbvio, é para o próximo ano, mas vocês podem substituir, é claro, por qualquer número, não é? Isto pode ser até mesmo para o futuro. Pede desculpa à minha doce, mas isto me dá um bocado mal. Ora, eu quero, não só quero pôr aqui 2020, mas não quero que fique muito direitinho, quero que fique assim mais enviozado. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui assim o meu 2. E não vou estar a fazê-lo muito grande, nem com muitos pormenores, porque eu quero ter a certeza que consigo que me caiba aqui as letrinhas todas. Vocês não conseguem-se aperceber, mas eu consigo-me aperceber se estou a fazer demasiado grande ou não. E eu acho que já posso fazer. Então, vamos fazer aqui primeiro o meu 1.2. Ok? O truque maior neste desenho é perceberem-se da proporção, do tamanho certo que tem que estar cada uma dos números. Mas fora isso, até é bastante simples, ok? Ora... E é só desenhar. Eu não gosto muito de desenhar com verniz gel, ou com gel de cor, porque, enfim, é diferente, sabe? É diferente a tinta acrílica. Mas para este eu precisava mesmo de uma cor muito bonita que chamasse a atenção. E esta cor é mesmo essa. Estão a ver? Eu vou apagar as outras e vou só catalisar esta um bocadinho para que não saia daqui. Ok, pessoal? Volto já. Voltei. Eu só catalisei 10 segundinhos. Foi mesmo só o suficiente para certificar que nada disto vai sair do lugar. E agora vou pôr aqui o outro 2. E por último, o último zero. Vai ficar um bocadinho escondido, mas não faz mal. Isto com a prática a pessoa aprende melhor a fazer as proporções, não é? É verdade. Estão a ver? Eu vou só agora... Talvez engrossar aqui um bocadinho as linhas dos números que eu acho que eu posso fazer. E eu gosto dele assim e vou já catalisar. Prontinho. Prontinho. Estão a ver? E agora o que eu vou fazer é... Isto é um desenho mais simples, porque vocês até podem juntá-lo ao outro que fizemos do relógio, que fica também muito giro. E aquilo que eu vou fazer aqui é simplesmente aqui assim umas... Umas fitinhas. Estes são todos os desenhos que tenho-vos mostrado. Provavelmente o mais simples, ok? Estão a ver? É só fazer assim umas fitinhas. E pronto. Estão a ver como é um desenho muito, muito, muito simples. E até fica bastante giro. E pronto, pessoal. Está aqui a tip terminada. Por favor, não se esqueçam de deixar o vosso comentário com as sugestões e a vossa opinião sobre este vídeo. Se gostarem, por favor, façam like e partilhem, para que o YouTube saiba que vocês estão a gostar do meu canal e dos meus vídeos. Se ainda não o fizeram, subscrevam. E cliquem no sininho para estarem sempre atentos das notificações e relações deste canal. Para me seguir, podem sempre fazê-lo nas minhas redes sociais, que eu vou deixar na descrição aí em baixo. Eu sou Evan News World, tanto na página do Facebook, como na página do Instagram. Muito obrigada por verem. Beijinhos. Beijinhos.